Olá pessoal, então seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Excel 2016, comigo aqui que vos fala, Cigney. Pessoal, então para encerrar aqui esse curso básico de Excel, que é um curso básico mesmo, nós vamos então aprender a proteger a nossa planilha. Nós temos duas formas de proteção, a gente pode proteger a pasta inteira com todas as planilhas, com senha, ou proteger apenas a planilha, dentre todas essas que nós temos aqui embaixo. Então olha só, aqui na guia página inicial, nós temos aqui atrás, formatar, nós temos aqui a opção chamada proteger planilha. Então aqui você escolhe o que a gente quer proteger, quero proteger, formatar células, formatar colunas, formatar linhas, inserir hiperlinks, por exemplo, não deixar inserir linhas. Aqui nós temos também, por exemplo, a opção de usar autofiltro. Geralmente fica marcado em todas, já que você quer realmente proteger. Vou colocar uma senha bem simples aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ele pede para repetir, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então vejam que agora, se eu for aqui na guia dados, o recurso de filtro, ele está desabilitado. Ele não deixa então eu colocar filtro, por quê? Porque eu fiz uma proteção. Ok? Então é uma forma simples de proteção. Se você quer realmente proteger a sua planilha, proteger, se não quer que ninguém veja, a IME no arquivo, salvar como, escolhe um local onde vai ser salvo, por documentos, por exemplo. Escolhe o nome, planilha Excel, e aqui no ferramentas nós temos aqui opções gerais. Então eu tenho senha de proteção e tenho senha de gravação. Então eu vou colocar aqui uma senha de... A senha de gravação ele não deixa alterar. A senha de proteção, de proteção. Senha de proteção não vai deixar abrir. Então eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Apenas uma senha de proteção. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, de novo. Planilhas Excel, salvar. Está aqui fotografado e protegido por senhas, formatos, né? Então ele está dizendo aqui, ok, sim. Então se eu entrar agora aqui, documentos, documentos, vamos pegar aqui, planilhas Excel, dois cliques. Vejam que ele pede uma senha. Então, planilhas Excel está protegido. Então toda a nossa pasta inteira do Excel está protegida. Inteira. Nenhuma planilha ele deixa abrir. Se eu colocar uma senha errada aqui, ok. Mensagem errada, ele disse que não deu certo. E anulou, tá? Se eu pegar aqui a planilha Excel, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Agora abriu. Só que quando ele abrir, ele deixa você alterar, tá? Vamos no arquivo salvar como de novo aqui, ó, documentos. O mesmo nome, ferramentas, opções gerais. Agora vou tirar a senha de proteção, vou colocar uma senha de gravação. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Salvar com o mesmo nome, substituímos. O que acontece? Se você vier agora aqui e apagar, por exemplo, uma informação, apaguei, tá? Apaguei, alterei, fiz o escambau aqui dentro. Quando você for salvar, tá? Mesmo que você saia, ó. Planilhas Excel, ó. Ele pede a senha, tá? Ah, eu não devia, ah, eu deveria ter saído e feito primeiro, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Na hora que eu coloquei a senha, eu deveria ter fechado e aberto. Então, ele não fez alteração. Ele não tinha, não havia colocado a senha ainda, tá? Então, depois de colocar a senha, eu fecho o arquivo. Aí, a próxima vez que você abrir, ele pede. Se você não souber a senha, você abre como somente leitura. Aí sim, ó. Então, ele gravou aqui, tá? Mas, ó. Ó lá, somente leitura. E quando você for salvar, ele não deixa você salvar, porque está protegido, tá? É isso aí. E para a gente tirar, então, vamos lá, documentos, mesma senha, ferramentas, opções gerais. Isto aí. E nós só tiramos, tá? Ou, claro, como ele está somente leitura, nós temos que abrir ele. E não podemos abrir como somente leitura, tá? Somente leitura só para ver. Nós temos que colocar a senha. Aí sim, ele abriu para a gente aqui. O arquivo, tá? E aqui, cê foi. Eu vou ter que pegar e restaurar. Ainda bem que eu tenho uma cópia, né? Eu tenho uma cópia desse arquivo, tá? Aqui, deu M. Mas tem que cuidar. Ok? Então, agora para tirar a senha, menor arquivo, salvar como. Vamos lá. Documentos. Mesmo nome, ferramentas, são gerais. Eu só apago a senha que está aqui, ó. E mando OK. E mando salvar por cima. Aí está. Agora está salvo. Senha, senha. Ok? Então, essas aqui são as três formas de proteção. Eu posso proteger a planilha apenas. Apenas uma dessas planilhas aqui embaixo. Ou eu coloco uma senha para não deixar abrir. Ou uma senha para proteger, para não deixar salvar. Ok, pessoal? Então, beleza. Então, com isso, nós encerramos esse curso básico aqui do Microsoft Excel. Ok? Então, eu espero que você pratique bastante aí. E agora, então, nós já vamos partir ali para um outro curso que é Excel Avançado, com mais fórmulas, mais recursos, para deixar mais incrementada aí a sua planilha. Ok? Então, é isso aí. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.